Bem-vindo, Aquário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 1º de janeiro de 2024 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Olá, querido Aquário! Como você está neste lindo dia? Hoje exploraremos mensagens que revelarão possíveis obstáculos no seu caminho para a abundância. Se você busca atrair dinheiro ou aquela pessoa especial, essa mensagem é para você. Na leitura, é apontado que você está se apegando a histórias passadas, o que está atrapalhando o seu progresso. A carta 6 de espadas invertida indica resistência e falta de crença em si mesmo. Além disso, o 6 de copas invertido sugere limitações que você ainda mantém. Lembre-se de que você é guiado pelo seu eu superior, como um jogador guiando um avatar em um videogame. Você não precisa resolver tudo, você simplesmente deve se realinhar com sua orientação interior. A chave é relaxar, permitir e receber. Fique em um estado de paz e conforto, sem ficar obcecado ou forçar as coisas. A energia atual mostra uma tendência a focar excessivamente nas situações passadas ou atuais. Desconecte-se dos resultados desejados e evite gerar energia negativa com pensamentos repetitivos. A lição é lembrar, eu relaxo, eu permito, eu recebo. A disponibilidade imediata de abundância para você é destacada. Você só precisa relaxar, permitir que sua energia flua facilmente e receber o que é destinado a você. Evite carregar peso desnecessário, confie que novas oportunidades estão se alinhando para você agora. A mensagem do seu unicórnio sugere organização em todas as áreas da sua vida para abrir a porta para novas oportunidades. A aceitação incondicional, conforme mencionado na mensagem dos anjos, irá inspirá-lo a alcançar todo o seu potencial e elevar os outros. Concentre-se no momento presente antes de se conectar com os reinos digitais, querido aquário. Enquanto a lua de câncer se alinha com o mercúrio retrógrado, Marte e Netuno. Essas vibrações combinam bem com a apreciação de toda a beleza ao seu redor, embora suas telas possam distraí-lo desses temas. Traga mais estrutura para sua rotina vespertina quando Luna se alinhar com Vênus e Plutão, e considere trabalhar sob o radar se tiver sido difícil combater as distrações. Evite tirar conclusões precipitadas quando Marte e Netuno se enfrentam, trazendo uma energia confusa para a mesa. Vibrações harmoniosas fluem quando a lua entra em leão, ativando o seu lado mais suave. Você teve uma boa exposição a coisas novas na vida. Apenas esteja preparado para enfrentar os desafios que surgirem em seu caminho. Esteja pronto para explicar tudo o que você está sendo questionado. Seus esforços durarão muito e estabelecerão uma base sólida para um melhor progresso. Não se esqueça de revitalizar-se e mimar-se no meio de tudo isto. Mas pode ser melhor hoje, quando o animado Marte e o extrovertido Mercúrio se encontram em sua 11ª casa, voltada para a comunidade. Mas há uma reviravolta na trama. Mercúrio está retrógrado, o que significa que um mau ator pode estragar todo o elenco. Se você tiver o menor golpe intuitivo para deixar alguém fora do tópico do bate-papo, siga-o! Você sempre pode pedir desculpas mais tarde se eles descobrirem sobre a reunião e se sentirem excluídos. Se você está procurando um co-conspirador para um novo projeto, este machuque pode iluminar um parceiro em potencial. Examine suas listas de contatos existentes, pois um colaborador anterior pode ser a opção perfeita. Você vê o que mais valoriza com mais clareza do que o normal hoje cedo, querido Aquário, melhorando os relacionamentos e o senso financeiro. Você pode gostar muito de estabelecer metas para si mesmo ou de ter ideias de negócios fabulosas ou estratégias fantásticas para planos de longo prazo. Boa energia está com você para aproveitar ao máximo as situações e seus recursos. Hoje também traz Vênus em harmonia com o seu signo. Este ciclo continuará até 23 de janeiro, colocando você em uma boa posição para se conectar com pessoas que pensam como você. Os amigos podem trazer mais prazer à sua vida, talvez porque sejam mais receptivos ou disponíveis. Em outro nível, você pode encontrar mais prazer em apresentar novos planos, ideias e metas para atividades mais gratificantes e felizes. É um excelente momento para fazer networking, experimentar e explorar, você certamente aprenderá mais sobre seus gostos e necessidades. Você terá um relacionamento mais saudável com sua necessidade de prazer, alegria e amizade nas próximas semanas. Resumindo, Aquário, este é um momento de expansão e mudanças positivas. Relaxe, flua com a vida e prepare-se para novas oportunidades. Libere velhas crenças, mantenha a mente aberta e abra-se para receber a magia que o universo reserva para você. Continue brilhando! Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do dia para Aquário. Cavalo de Ariel. Esta carta sugere a presença de uma pessoa confiável e leal em sua vida. Pode representar alguém jovem e organizado, possivelmente um amigo próximo ou familiar. A energia desta carta indica que esta pessoa está comprometida com o seu bem-estar e pode oferecer orientações valiosas. Carta adicional. O 9 de espadas. Esta carta pode sinalizar alguma ansiedade ou preocupação em sua mente. Você pode estar ampliando uma situação e sentindo insônia por causa disso. A carta sugere que conversar sobre suas preocupações com alguém em quem você confia pode aliviar o fardo e ajudá-lo a encontrar soluções. Conselhos de tarô. O 2 de paus. A energia do 2 de paus incentiva você a conversar sobre suas preocupações com alguém próximo a você. É hora de planejar e organizar cuidadosamente para superar qualquer desafio. A comunicação aberta permitirá que você encontre o caminho certo e avance em direção aos seus objetivos. No geral, esta leitura destaca a importância da comunicação aberta e do planejamento cuidadoso. Aproveite as oportunidades reais que surgirem, busque conselhos de pessoas em quem você confia e mantenha uma atitude positiva. Podem haver decisões difíceis, mas o foco e a dedicação o levarão ao sucesso. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Pense no que você valoriza antes de mergulhar em algo novo, aquário. Seu sistema de valores desempenhará um papel crucial nas redes, nas mídias sociais e nas aspirações profissionais quando Marte em Sagitário formar quadratura com Netuno em peixes. Se você seguir em frente sem nada em mente, pode ser um desafio focar nas oportunidades certas. Pense neste quadrado como sua dica cósmica para descobrir o que você deseja buscar ou alcançar. Você pode valorizar conexões duradouras, envolvimento nas redes sociais e oportunidades que levaram à realização dos seus sonhos. Seguir esses valores irá prepará-lo para o sucesso a longo prazo. As coisas podem estar um pouco difíceis, mas você tem potencial para resolver tudo de uma forma que seja benéfica para você no futuro. Tente não permitir que pensamentos negativos tomem conta de você. Quanto mais você respirar, sentar e analisar à distância, melhor se sentirá no geral. Discutir planos e opções com outras pessoas pode ser muito útil. Quanto mais você falar sobre o que o incomoda, melhor você aceitará as coisas e maior será a probabilidade de encontrar boas soluções. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 1º de janeiro são 21, 15, 46, 37, 44, 29. Amor diário. Acenda seus faróis cósmicos hoje, Aquário. Perigo e aventura podem estar em andamento. Isso ocorre porque a doce Vênus, nosso planeta deusa do romance e do prazer, estará ligada à potência Plutão, o mais intenso de todos os planetas. Por um lado, isso pode trazer um turbilhão de paixão e prazer se você estiver vinculado a uma pessoa importante, permitindo que você reserve um tempo para sexo insaciável e experimentação. No entanto, como Plutão está em sua 12ª casa solar do karma, também pode sinalizar que, se você for tentado a uma sedução, ele poderá voltar para mordê-lo mais tarde. Você está disposto a fazer o trabalho necessário que um relacionamento exige para realmente prosperar e ter sucesso? A Lua está em câncer e na sua 6ª casa. Muitas vezes, as pessoas desejam que os relacionamentos sejam fáceis e tranquilos, sem realmente terem a disposição de fazer qualquer esforço real para fazer as coisas funcionarem. Sua vida romântica, assim como qualquer outra área de sua vida, exige que você dedique seu tempo, energia e amor a ela. É a forma como você interage com seu parceiro no dia a dia que estabelece o caráter de longo prazo de sua parceria com ele. Este é um ótimo momento para refletir se você pode se dedicar mais às práticas que lhe permitem ter um relacionamento gratificante e feliz. No trabalho Depressão e dificuldades são indicadas na frente de trabalho. No entanto, se você conseguiu aprender com experiências anteriores, será capaz de lidar com elas com bastante facilidade. É necessário basear-se no seu próprio conhecimento do passado. A aplicação oportuna desse conhecimento pode levar sua carreira muito longe nesta posição. Você também precisa tomar decisões rapidamente para que sejam eficazes. Quão disciplinado você é na maneira como realiza seu trabalho? Você consegue manter o foco necessário para cuidar e gerenciar todos os detalhes que precisam ser atendidos? Todas essas são perguntas que você deve fazer hoje, já que a Lua está em câncer e na sua sexta casa de trabalho e rotina diária. Observe sua relação com esses aspectos do seu trabalho. Observe se um de seus hábitos é adiar as coisas até que elas se acumulem e você acabe ficando para trás e se sentindo sobrecarregado. Se isso for verdade, crie uma programação e listas para você mesmo que o ajudarão a ficar por dentro de tudo. Saúde Tome proteção adequada contra resfriados, infecções virais e outras infecções do sistema respiratório. Você esteve exposto a uma atmosfera poluída por muito tempo e isso agora terá um impacto negativo sobre você. Experimente medidas preventivas alternativas e remédios caseiros para evitar infecções, pois é provável que tenham mais sucesso. Modificar seu estilo de vida pode ser benéfico agora. Este trânsito é um ótimo momento para o aquariano se concentrar no relacionamento com os outros. Reserve um tempo para se conectar com seus entes queridos e construir conexões significativas. Para equilibrar a energia, participe de atividades que promovam a criatividade e autoexpressão. Como escrever ou pintar Água marinha ou celestita podem ser cristais úteis para aquário, promovendo comunicação e equilíbrio emocional. Família e amigos Seu antigo namorado está tentando ser um novo. Você deve dar-lhes uma chance e apreciar seus esforços para reconciliar as diferenças entre vocês dois. No entanto, deixe-os plenamente conscientes dos erros que cometeram no passado e de que não podem mais repetir os mesmos. Você teve que colocar seus desejos em segundo plano já há algum tempo, aquário, e não seria nenhuma surpresa se você estivesse começando a se sentir mais do que um pouco esgotado com todas as taxas e fatos concretos de vida. Sim, você aprendeu muito e se aproveitou muito, mas um pouco de prazer não te mataria e é o que você merece, no mínimo, não é? Mais uma vez, a oportunidade de excitação e prazer está realmente surgindo em sua direção e o maravilhoso é que você consegue definir o que é e manifestá-lo você mesmo. Se isso parece um relacionamento romântico ou apenas algo físico, é hora de começar a esclarecer seus desejos. Por que o universo está se preparando para encontrá-lo no meio do caminho? Então faça a sua parte e prepare-se para encontrá-lo no meio do caminho também. O que você quer? O universo quer saber Compatibilidade No trabalho Ares Apaixonado Virgem Consorte Escorpião Sua cor da sorte hoje Vinho Tinto Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!